Olá gentita, se lhes gostaria ver mais conteúdo de La Seleccione Peruana no Dudem e subscrebir-se a este novo canal. E senti-nos cantar esa palavra bendita chamada gol. E se los canto a mi patria, se los canto a mi patria. Reacción de La Seleccione Peruana. Martín Rodríguez para buscar a Flavio, desprende el ataque Flavio. El portero va a Flavio Maestri, sin embargo para el rebote, atención, la posibilidad. Gol! 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 La Padula, La Padula, La Padula, se viene el segundo, se viene el segundo, se viene el segundo, Carrillo! Gol! Gol! Peruano! André Carrillo! Aparece otra vez el gladiador, el chasqui, La Padula y André Carrillo. Estremece el arco ecuatoriano. Está, está por izquierda, Cueva por izquierda, Cueva y Haluca, 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 Haluca. Está Cueva, Haluca! Гol! Gol! 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 Gal! Gol! 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 Gool! Gol! Que juega con Palacios y Palacios empieza a generar algo en su mente. Que coisa era isso? O remate, um verdadeiro golaço Agarro adelantado, muito adelantado Ao portero, que não se esforçou E não lhe fez a culpa Para que se esforçar se não vai levar nunca essa pelota Aí levanta a mirada Palacios, lhe pega Juninho Se agarra, vai Sorri, remata Gol! 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 Gol!